Oi, eu sou a Preta Gil e eu também estou na OK TV. Beijo! Vamos dar uma conferida aqui na fila. Piauí Fest Music 2012. Nós esperamos um ano por dois dias. E a gente está aqui com o André Gaiuzzi, que vai falar um pouco sobre esse evento, que é um dos maiores de todos os tempos. Se não o maior, né André? Sem dúvida. Você pode ver, conferir aí a movimentação. Realmente o povo esperando esses dois dias. E onde todos participaram de enquetes das atrações e nós escolhemos de acordo com aquilo que o público exige no meio artístico. Do axé, do pop rock, do forró, de vários outros ritmos e atrações folclóricas que teremos também nesse ano o Piauí Fest Music. O André, a gente tem que frisar que o Piauí Fest Music, ele não visa somente música, emoção, diversão. Ele tem um dos objetivos principais, que é fomentar o turismo e a geração de emprego no estado. Isso é importante que se diga, né? Muito importante. Para você ter ideia, a gente já está com toda a rede hoteleira toda esgotada para este evento. Tanto que muita gente liga para cá, para a central de eventos, para adquirir contatos de hospedagem, de hotéis e não está conseguindo mais em Teresina. Estão conseguindo através das cidades vizinhas. Geração de emprego direto e indireto, dentro do evento, fora, você pode conferir que é realmente uma loucura. Até no incentivo cultural, a gente tem dado hoje um incentivo junto com a Fundac, onde nós iremos apresentar grupos teatrais, a partir das 20 horas, lá, também no evento, na cidade, onde vai acontecer todo o Piauí Fest Music 2012. André, um evento da grandeza do Piauí Fest, ele requer uma super infraestrutura. Como é que foi a montagem dos camarotes, o palco? Nós buscamos o que há de melhor de estrutura do Nordeste. Nós estamos fazendo, esse ano, serão, é o que eu estava dizendo agora há pouco, é diferencial. Dois super palcos irão receber, dentre as atrações, Garota Safada, Aviões do Forró, Sorriso Maroto, Péricles, Dois de Valdantas, Papirô e muitas das outras atrações, Aviões do Forró. Então, esses dois grandes palcos principais, que é o Energe e o Eletrônico, irão receber essas atrações. Nós ainda teremos o Trio Elétrico, onde entrará a Rainha Inverde Sangalo e o Parangolé. Teremos um palco exclusivo para o Camarote Borne, onde terá as atrações do Nia Araújo. Tem música, tem todos os ritmos, todos os gostos, mas vamos falar mais do Camarote, porque às vezes as pessoas perguntam, ah, o Camarote, a pessoa que comprar o Camarote, não sei, tem, né, a pessoa vai ter vários benefícios, é, buffet completo, bebida, tudo. Buffer completo, super decoração, Lili Araújo, Samba Uê, Tribales, todas essas atrações e a Fabrícia farão parte desse palco, sem contar ainda com a presença de artistas. Isso será o Daniel Rocha, a Adriane Bombom, que é da TV Fama e a Kelly Medeiros, que é ex-BBB e ex-dançarina do Aviões do Forró. Portanto, isso só no Camarote Borne. Na pista, você poderá curtir o Trio Elétrico, que irá passar com o Ivete, com o Parangolé, e quem está no Camarote Borne terá direito aí para a pista curtir atrás do Trio Elétrico também. André, as pessoas que ainda não adquiriram o seu ingresso, ainda tem, ainda, como elas podem fazer, pode vir até aqui? Do jeito que vocês estão vendo a imagem. Vamos dar uma conferida aqui na fila para comprar o ingresso, o ingresso para o Piauí Festa Missos 2012. Dá uma olhada, tanto de gente que tem aqui. Vamos conversar com duas jovens aqui. Oi, vocês querem ver quem no dia do show? Dinheiro Ouro Preto, capital inicial. Você? O Léo do Parangolé. E vale a pena enfrentar essa fila toda? Vale sim, e é meu aniversário no dia. É assim, eu estou muito feliz. E dá tempo ainda? Dá para correr, dá tempo. Amanhã vai estar aberto durante a sexta, que é feriado, mas já vai estar de plantão a central de eventos para vender e para receber todos os clientes que queiram participar do Piauí Festa Missos 2012. A entrega dos abadás vai ser quando? Qual horário? A partir desse dia 18, nesta quinta-feira, lá no Jockey Club, a partir das 9 horas da manhã. É isso aí, pessoal. Toda a festa, toda a cobertura, você vai ver aqui na OK TV. A gente se encontra lá. O pessoal está aqui recebendo os abadás. Vamos dar uma olhadinha aqui. Vamos chegar com um aqui. Oi, qual o seu nome? Bruna. A Bruna está recebendo o seu abadá. Vai ver quem no dia? Qual a sua maior expectativa? O melhor vai ser a Ivete, com certeza. Vamos dar uma mostrada aqui no abadá. Sua Ivete, Parangolé, Dojival, Capitão Inicial. Aham. É o melhor, mas eu estou mais esperando o Ivete Sangalo. Então tá, a gente se encontra lá, tá? Piauí Festa Missos 2012. Esperamos um ano por dois dias. A gente está aqui com o Jesus, que vai falar um pouco sobre a entrega dos abadás. Jesus, como está isso aqui hoje? Hoje superou um pouco a expectativa, né? Esse pessoal fica muito ansioso, também devido a tantas atrações boas. Então, muita gente ansiosa. Nós hoje, essa hora, já entregamos cerca de 12 a 13 mil abadás, né? Entre camarote e pista, certo? Então, bem além do que esperar, normalmente a gente entrega 10 mil por dia. Mas tá tudo correndo na tranquilidade, né? Aquela pessoa fica muito ansiosa. Muita gente chegou de manhã, mas tá tudo correndo tranquilo. Muitos abadás entregam. Os abadás estão belíssimos, bem definidos o que é camarote, o que é pista, entendeu? Tá bem definido, faz dois dias, para um dia apenas. E agora é só esperar pra curtir, com paz, amor, tranquilidade, muita segurança, muita estrutura. Nós vamos ter estrutura pra qualquer incidente, vamos ter ambulância. Se vocês não vão beber, não vão beber demais. Vocês que gostam de tomar aquela cervejinha, aquele uísque. Vamos tomar com tranquilidade, vamos curtir a festa. Temos espaço pra todo mundo. E o principal, que nós temos atrações pra todos os gostos, né? Nós temos forró, axé, o pop rock, entendeu? O pagode, entendeu? Temos swingueira. E também aquela diferença que a gente vai fazer hoje é aquela mistura de palco e trio. Você que tá com saudade do trio, vamos correr um pouquinho atrás do trio. Curtir Ivete no trio, Parangolé no trio. E curtir o show especial, o show fantástico, que vai ser o capital inicial. Garota Safada, Aviões do Forró. As bandas do filho do Bel vai estar aqui. Ele devia estar doido pra estar aqui também. Mas depois nós vamos trazer o Chico Lé também, entendeu? O Piauí Fest é isso, é alegria, é festa. Tudo com tranquilidade, com estrutura e com segurança. O Jesus, o Piauí Fest tá esperando mais ou menos quantas mil pessoas? Bem, a gente, pela venda, né? Pela nossa experiência, vai ser cerca de 20, 22 mil pessoas por dia. É isso aí, obrigado. O Piauí Fest 2012, a gente se encontra lá, hein? Piauí Fest 2012, dá uma olhada na enorme fila que tá aqui, Marcelo. Dá um close pra lá. Vamos dar uma perguntada pras pessoas aqui, quem eles querem ver nesse dia. Olá, boa tarde. Qual é o seu nome? Samuel. Samuel, um ano por dois dias. Quem você quer ver amanhã? Eu sou o Divaldo antes. Você, qual é o seu nome? Já sei, hein? Quem você quer ver esses dois dias? Capital Inicial. Inicial, ótimo. Você? Sorriso. Só sorriso. Só sorriso. É isso aí. Você, jovem, quem você espera ver amanhã? Vete Sangalo. Vete Sangalo. Quem mais? Sorriso Maroto. Eu tava falando aqui, esperamos um ano por dois dias. Vai valer a pena, né? Com certeza. E aí espero que a gente tá aqui também. Não é possível que não valha, né? É isso aí. Qual é o seu nome? Alexandre. Quer ver quem lá, Alexandre? Sorriso Maroto. É isso aí. Obrigado. Boa festa. Piauí Fast Music A emoção vai te levar A vibração bater Tudo pode acontecer Esse é o meu lugar Vem correndo, vem agora Piauí Fast Music Te controlar Já estou contando as horas Já sei o meu lugar Já sei pra onde vou Eu vou me acabar Beijar a noite inteira Piauí Fast Music É lá que a galera se encontra até o amanhecer Esperamos um ano por dois dias Piauí Fast Music Lê, 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 lê Piauí Fast Music Lê, 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 lê Piauí Fast Music A emoção vai te levar A vibração bater Tudo pode acontecer Esse é o meu lugar Esse é o meu lugar Vem correndo, vem agora Piauí Fast Music Te controlar Já estou contando as horas Já sei o meu lugar Já sei pra onde vou Eu vou me acabar Beijar a noite inteira Piauí Fast Music É lá que a galera se encontra até o amanhecer Esperamos um ano por dois dias Piauí Fast Music Legenda por Sônia Ruberti Justice Piauí Fast Music Legenda por Sônia Ruberti Muito mais que TV